E pessoal foram nos reveladas algumas informações a respeito do novo Ambernic RG505 Console esse que eu estou aguardando ansiosamente Porque ele diz que vai rodar Playstation 2 com o Ether SX2 Não só isso como 3DS e Nintendo Gamecube Como a gente vai ver neste vídeo E está rolando a promoção no AliExpress É um bom momento para você comprar um console portátil Porque estamos no período da Black Friday Use meus links na descrição e você me gera uma comissão sem gastar nada A Ambernic soltou um vídeo para a gente agora a pouco Sobre o console noticiado como otimização da máquina E aqui nos comentários, na descrição no caso A gente tem algumas informações importantes Primeiro que o dispositivo vai ter uma tela OLED Ou seja, o segundo dispositivo da marca com tela OLED O primeiro foi o Ambernic RG503 Lógico, esse aqui é o 505 Então é uma evolução E tem também a telinha de 4.95 polegadas Com resolução de 960x544 Tentando imitar a resolução do PSP No mesmo tempo, gente A gente tem o primeiro dispositivo Android Que utiliza o Joystick Roll Para você que não sabe o que é o Joystick Roll É uma tecnologia nova Utilizada para remover ao máximo O problema de drift que a gente encontra Em vários analógicos por aí Um exemplo disso, gente, que tem essa tecnologia É o controle Gullikit King Kong Pro 2 Que eu já mostrei aqui para vocês no canal É realmente uma tecnologia excelente Que promete acabar com os drifts, gente Creio eu que esse aqui é o segundo console Se eu não me engano no RG353M Que está chegando aqui para mim Ele já veio com essa tecnologia Ou seja, o Ambernick melhorando o sistema de analógicos E trouxe também uma novidade, gente Que ele vem com um sensor de movimento Um giroscópio embutido Permitindo que você rode mais games E utilize o console de diversas maneiras Creio eu que esse aqui é o primeiro console do Ambernick Com essa capacidade Temos também a bateria de 5000 mAh E aqui a gente tem algumas especificações Que foram utilizadas nos testes É isso que eu vou mostrar hoje para vocês Vamos dar uma olhadinha no videozinho Que está bem interessante E bom, gente, começa aqui o videozinho primeiro testando God of War Vocês podem ver que está aqui em duas vezes A taxa da resolução interna Ou seja, deixa a imagem do game bem bonita mesmo E parece que está rodando muito bem Sem a necessidade de frame skip Lembrando que nós ainda não temos a confirmação De qual o chip vai ser desse portátil Estima-se que seja o Unisoc T618 Aqui é outro jogo E mostrando para a gente novamente Em duas vezes Com o giroscópio funcionando Vocês vão ver que estão funcionando com o PSP Olha só que bacana As aplicações disso são diversas Muito bom mesmo Vamos ver o próximo jogo O que vai acontecer E aqui o Genshin Impact Já foi mostrado anteriormente O Genshin Parece que está rodando de forma ok Não é a melhor de todas Mas parece que está funcionando do jeito que é para ser Agora a gente tem o God of War Uma coisa importante Podem ver Acho que está na frente Acho que está na frente A minha câmera Mas está escrito aqui PS2 AER SX2 E aqui está 0-3 Ou seja Para esta gameplay aqui Ele está usando pulo de ciclo Gente Em mais 3 Ou seja Um pulo de ciclo Bem alto Bem alto mesmo Eu achei que seria menor Parece que está fluido Está até jogável Vamos dizer assim Parece que está com a resolução interna aumentada também, dá impressão, mas está com um pulo de ciclo em mais 3 para ele rodar de uma forma aceitável, pena que foi pouco, né? Está aqui no 3DS Citra MMJ funcionando aparentemente muito bem, joguinho Runifacture 4 né? É bem impressionante ver rodando 3DS a gente não tem aí, tirando o Win600, outros portáteis Danbernik que rodam 3DS de uma forma satisfatória então será muito bem-vindo, vocês podem notar que ao longo das gameplays vai mudando também as cores do dispositivo tá? A gente tem várias opções de cor, seguindo aí o que as concorrentes estão fazendo agora vocês podem ver usando o Dolphin MMJR 2 jogando aí o Zelda na nossa versão de Gamecube, não temos mais informações a respeito de configuração e coisa do tipo, mas parece que está funcionando bem, seria bom se eles colocassem a taxa de quadros que seria de uma serventia muito boa né? Mas aí ó, o Kirby esse aqui de Wii rodando também no Dolphin MMJR 2 um joguinho 2D seria interessante ver outro jogo rodando no dispositivo mas é aquilo novamente a gente não tem, tirando o Win600 o dispositivo Danbernik consiga rodar também de forma satisfatória games de Nintendo Wii e parece que finalmente teremos ó, inclusive esse modelinho aqui né? o estilão do Super Nintendo bem bonito mesmo aí eu achei mais bonito o amarelo o amarelo achei bem chamativo é... e aí gente RG505 né? estamos aí aguardando ansiosamente tomara que seja um ótimo dispositivo que vai concorrer como eu disse né? com é o X18S Black e também com o Retroid Pocket 3 Plus né? vamos ver o preço que estou ansioso para saber as especificações beleza? pessoal é isso só deixo suas impressões a respeito desse portátil muito obrigado e fui! e fui!